Olá! Eu vou contar uma história. É aqui, ó. Essa foi bem tchutchutu. É assim, Rita e o Treco na Praia. Bem curtinho, ótimo pra ler. É Jean-Philippe Aroo e Oliver Tadecki. A editora é a editora... Vamos ver a editora. O que é sempre legal falar da editora é a editora Roku. E todos esses livros que eu leio são da biblioteca Menotti Del Pichá, que é uma biblioteca maravilhosa. E reforçando, levem as pessoas na biblioteca. Vamos lá? Bora lá! Rita e Treco na Praia. Temas de praia. Pois estamos no verão. E que calor é esse? Rita adora ir à praia. Treco, o cachorro, não gosta tanto assim. Com vocês, Rita. E com vocês, Treco. Treco realmente não gosta tanto assim de ir à praia. Esse verão, Rita está de manhã novo. Treco também está de sunga nova. Rita atricoteou para ele. Tudo bem, a sunga está um pouco frouxa. Mas é melhor que tomar banho pelado, não é verdade? Aqui, a Rita com o manhãozão novo e o Treco, gente. Olha isso! O Treco olhando a sunga de crochê que a Rita fez pra ele. Adoro esse cachorro. Rita tem grandes planos para o dia de hoje. Primeiro soltar pipa. Olha como a Rita solta pipa. Olha quem é o pipa. Por isso que o Treco não gosta. Tipo a praia. Depois dar uma volta de pedalinho. E depois construir o castelo de areia da princesa Bikini. A princesa Bikini é ela. E um monte de outras brincadeiras de menina. Aqui, ó. Treco está lá de boa tomando um sol. E quem tem que jogar água nele? Né? Treco, o cachorro sem nome, não quer entrar nessa. O que ele gosta de fazer na praia é, em primeiro lugar, correr atrás de ciris e camarões. E em segundo lugar, saborear rostinhas bem açucaradas e grudentas. Aqui, ó. Ele correndo atrás de ciri e camarão. E aqui comendo a mosquinha dele. E só dando uma experimentadinha no mar, ó. Ó a patinha dele. Em terceiro lugar, ele gosta de ficar o dia todo no sol. Torrando ao sol. Enfim, brincadeiras de cachorro. Gente, até parece que cachorro gosta de torrar no sol. Por favor. Todos os cachorros gostam de torrar no sol. Eu só tenho gatos. Não sei se... Cachorro gosta de torrar no sol. Geralmente vejo eles embaixo de árvore. Embaixo do carro. Treco, onde você se meteu? Estou avisando. Se não aparecer a varinha, vou te chamar de medroso. Arrita. Tava se questionando. Cadê você, Treco? Mas Treco desapareceu mesmo. Rita está meio preocupada. Rita começa a procurar o Treco. Cadê o Treco? Vocês não viram um cachorrinho que não tem nome? Olha lá, ela procurando o Treco, ó. De repente, algo aparece entre duas ondas. Cuidando, Rita. O mergulhador de combate. Ele vai atacar o castelo de areia da princesa Bikini. Rita começa a gritar. E quem que é? Ah, o mergulhador é o Treco. Do nada o Treco está chegando. Vocês o reconheceriam sobre o equipamento de mergulho? Se esconde o Capitão Treco, o chefe dos vilões. Da Rainha Catastrofa. O cachorro mais perigoso de toda a galáxia. Te cuida, Capitão Treco. Defenderei meu castelo até a morte. Mas é proibido jogar ali, é combinado? Aí o Treco, ó. Ele saiu correndo. Deu até, ó. Deu até um chute aqui, ó. De Karatê. A princesa Bikini tenta fugir, mas o Capitão Treco parte em seu encalço. Você nunca me pegará vivo, Capitão Treco. Mas é proibido dar caldo, combinado? Começa uma corrida. O sol está forte na praia. Todo mundo tira uma soneca à sombra das barracas de sol. Mas o que será que aconteceu com a pobre princesa Bikini? Ó. Ela tá aqui escondida junto com o Treco. E a galera aqui, ó. Toda vermelha tostando no sol. O que será que aconteceu? Ufa! Ela se refugiou numa luta secreta. Está quente demais para combater um adversário tão forte e esperto quanto o Capitão Treco. Aqui, ó. Ela viu que ele é muito forte, não tem como combater ele. Poupe minha vida, suplica a princesa Bikini. E eu te daria uma recompensa. Pode me pedir o que quiser. Aqui, ó, Rita. E o Treco me mandando ver, ó. Esse Treco. E o Treco diz que ele quer. Eu quero um sorvete de três bolas, princesa. E sem demora. Sim, mas... E uma rosquinha bem grudenta e cheia de açúcar. Peraí, Treco. Não acha que você está exagerando? E um copão de refrigerante com canudinho, duas pedras de gelo e uma rodela de limão. Agora você está indo longe demais, Treco. Aqui, ó. Ele exige um monte de coisa para ela. Pensando bem, Treco adora ir à praia. Já Rita não gosta tanto assim. Mas a princesa Bikini ainda não deu a última palavra. Amanhã, na praia, o Capitão Treco vai ver o que é bom para tosse. Hum. E termina o dia na praia. De Treco e de Rita. E aí, o Treco, né? Que Treco em Treco. É isso aí.